Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Credit System, cartão mais, sem anuidade, sem tarifas um cartão que é aceito nas máquinas da Cielo e da Rede aqui no Brasil é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje atendendo a milhares de pedidos do canal para falar desse cartão Credit System mais é um cartão de crédito, tá certo? você pode adquirir ele em lojas, você faz um pré-cadastro na internet no site cartãomais.com.br e você escolhe uma loja próxima de você e aí você vai preencher, fazer um pré-cadastro aqui no site e você vai levar apenas os seus documentos pessoais RGCPF, original e um comprovante de residência, tá? o cartão não exige comprovação de renda, tá? então basta você falar com o atendente o valor da sua renda que se você for aprovado, você poderá receber o cartão então na sua residência e você pode adquirir ainda dois cartões adicionais também sem pagar tarifa alguma, tá certo? Leandro, quem controla esse cartão mais sem tarifa, sem anuidade? quem controla o cartão mais é a empresa Credit System essa que vocês estão vendo no vídeo aí vocês observam que o cartão mais é um cartão muito simples, né? brasileiro, nacional você pode usar ele em lojas onde aceitam a máquina da Cielo e da Rede, tá? porém, também continua a regra, o estabelecimento ele pode se recusar a aceitar esse cartão uma vez que ele é muito desconhecido ainda por muitos lugares então você pega um cartão desse e vai para o interior, o lojista nunca viu esse cartão vai falar que não aceita se você não tiver o conhecimento que passa na máquina da Cielo e da Rede ele não vai se prodificar em querer passar ele não vem com chip e ele também é um cartão muito fácil para utilizar nas maquininhas da Rede e da Cielo onde que não tem uma maquininha da Rede da Cielo, não é verdade? então, tem milhares de estabelecimentos comerciais que aceitam esse cartão mais ele é muito forte em São Paulo, então, talvez em outros estados, no interior aí seja mais difícil de conseguir, tá? Leandro, qual é o benefício de ter um cartão desse daí então? então, vamos ver todos os benefícios então, estes são alguns dos benefícios desse cartão mais, tá? vocês viram que o interessante é que você pode parcelar o pagamento do boleto contas de consumo em 3 vezes sem juros este cartão também tem um limite emergencial aquele que a gente usa quando estoura vamos supor que você tem 2 mil de limite ali e eles te deram aí 10% de limite você pode usar mais 10% do valor total do seu limite no cartão mais também tem promoções que eles fazem com o cartão que aí você pode participar das promoções que eles lançam aqueles benefícios que só quem tem o cartão que eles fazem que você utilize o cartão e segura você aí comprando todos os meses pra ganhar prêmios, né? então, tem essas campanhas que eles fazem também eles também têm seguros, tá? então, vocês podem também adquirir seguros com eles pro cartão, tá? então, este foi o vídeo referente ao cartão mais Leandro, vale a pena? olha, gente por ser um cartão gratuito, sem tarifa alguma sem taxa, sem nada vale a pena desde que você faça as suas compras e pague à vista ou seja, ele te deu 40 dias pra pagar quando vencer os 40 dias, você pague toda a fatura tá? se você comprou, por exemplo, mil reais e parcelou em 10 parcelas de 100 ok você vai pagar 10 parcelas de 100 tá? agora, se você pagar atrasado você se prepara que o juros é absurdo tá? pagou atrasado aí você vai querer reclamar no Reclame Aqui vai querer reclamar em sites de reclamação porque o juros é abusivo então, o que vale a pena nesse cartão é você comprar pagar em dia 40 dias parcelou em 10, 12 vezes pague em dia aquelas 10, 12 vezes Leandro, ajuda a aumentar o meu score se eu usar esse cartão? ajuda porque é um cartão de crédito tá? ele é um cartão de crédito como um outro qualquer é como se fosse um cartão básico nacional aqui do Brasil tá? é como se fosse um cartão do Bradesco, do Santander na categoria básico tá bom? então esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão mais vamos para os abraços então? gente queria mandar um abraço para o pessoal do time de vôlei de Ribeirão Preto time Imperial nosso canal cartões de crédito alta renda patrocina esse time lá em Ribeirão Preto então um grande abraço aí para você Guilherme que pediu o nosso patrocínio aí e nós estamos ajudando você aí e o seu time eu só não recebi ainda Guilherme o Seedbacks como que está o time se está ganhando se não está se está perdendo se está levando aquela lavada de pontos aí para o time de concorrente vamos aí me traga aí informações para eu passar aqui no canal para a galera tá certo? pessoal quero mandar um abraço também aí para a Glência Salles de Pernambuco um grande abraço minha amiga e para o Laudinei Santana da Bahia que está sempre ligadinho aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus